Quantos itens colocar no seu portfólio? Talvez a resposta te surpreenda, talvez não. Mas ela é, depende. Depende do tipo de profissional que você é, depende do foco que você está dando ao seu portfólio, do trabalho que você desempenha, enfim, depende de uma série de fatores. Mas vamos tratar aqui de algumas abordagens mais conhecidas e um pouquinho do que eu já vi também em todos esses anos de desenvolvimento web. Alguns advogam que somente três projetos já são o suficiente para formar um bom portfólio. Aqueles três projetos matadores, aqueles projetos que são os melhores que você já fez realmente. Somente esses três, para os que advogam essa teoria ou essa prática, porque é possível encontrar bastante desses portfólios aí. E esse pessoal fala que esses três projetos, variados e que apresentam uma gama, um espectro grande do que você consegue fazer, eles são o suficiente para já apresentar e já deixar claro do que você é capaz. Claro que cada um vai ter a sua própria página, com bastante detalhes, informações adicionais, mas seriam somente três projetos apresentados no seu portfólio. Há aqueles que preferem um pouco mais, coisa de cinco, seis, algo assim. De igual maneira, seriam seus melhores projetos, variados, apresentando projetos em diferentes áreas, usando diferentes tecnologias, diferentes técnicas, de uma maneira bastante diversificada, e no detalhamento de cada um deles, a pessoa conseguiria ver e ter uma noção maior de quem você é, do que você é capaz de ajudá-la com os problemas que ela tem. Afinal de contas, ela entrou ali no seu portfólio em busca disso. Eu também já vi casos em que 10 ou 15 são recomendados. Então, você colocaria 10 ou 15 projetos ali, dos mais variados possíveis também, preferencialmente um de cada área, um de cada ramo de atuação, um de cada tecnologia diferente, enfim, dar uma amplitude, uma variedade aí nesses 10 ou 15 projetos, para também ser mais bem conhecido para aquele visitante, seja ele um recrutador, seja ele um potencial cliente, um prospecto, enfim, para que ele possa, ao analisar aqueles 10 ou 15 trabalhos, conhecer mais do seu trabalho. E eu já vi, tanto pessoas advogando quanto a isso, e pessoalmente eu também já vi, portfólios que têm mais de 100 projetos. Essas pessoas insistem que você pode colocar absolutamente todos os projetos que você fez, não somente os melhores, mas todos mesmo. Eu vi o relato de um cara, eu não vou lembrar do nome dele agora, era um gringo, ele disse que já recebeu propostas, já recebeu pedidos, aliás, de um cliente, um potencial cliente interessado, depois de ver um site horrível que ele tinha feito. Eu não cheguei a ver o site, mas ele mesmo disse, era um site horrível, horrível. Mas foi aquele site que trouxe aquele novo cliente para mim. Então, inclusive ele, é uma dessas pessoas que eu vi, que dizem que você deve colocar todos, absolutamente todos, os seus projetos no seu portfólio, independentemente de serem bons ou ruins. Claro que ali você vai organizá-los de uma maneira apropriada, uma ordem hierárquica, uma ordem de qualidade, algo assim, e ter o cuidado para não ficar muito tumultuado, aquela mistureba, né? Fazer uma coisa mais organizada. Então é isso. No final das contas, a resposta é depende. Algumas pessoas dizem 3, outras 5, 6, 7, algumas 10 ou 15, e outras quantos trabalhos você tiver. Fica ao seu critério, mas claro, respeitando o foco, o objetivo, quem você é, a sua personalidade, enfim, vai passar aí pelo seu gosto pessoal, mas também o que você quer fazer com o seu portfólio. Qual foi o objetivo objetivo de você ter, em primeiro lugar, colocado um portfólio no ar? E aí O que é isso?